A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados e do Instituto Abade, Carlos Eduardo Severino, esteve em Teresina, participando de evento organizado pela Associação Piauiense de Atacadistas e Distribuidores. Na solenidade, o presidente lançou oficialmente a primeira campanha social de 2011 realizada pelo Instituto. Em Teresina, o pessoal estava muito bem engajado com a campanha. Por esse motivo, a gente optou em fazer o lançamento aqui em Teresina. A campanha deste ano tem o lema Doe e Solidariedade, Faça Alguém Feliz. Em 2010, as campanhas sociais do Instituto Abade, desenvolvidas pelas representantes estaduais, com apoio das afiliadas Abade, tiveram a participação de 240 parceiros e arrecadaram 6 mil brinquedos, mais de 10 mil livros, 13 mil e 600 peças de roupas e mais de 26 toneladas de alimentos. É uma forma de conscientizar a população para a primeira ação, que é uma ação transformadora da sociedade. Em 2011, três associações piauienses já estão na lista das entidades beneficiárias do projeto. Lar da Esperança, Centro Assistencial Paraíso e Associação dos Moradores do loteamento Cidade Verde, receberão as doações. Esse ano, a nossa campanha está voltada ao recolhimento de agasalhos e livros para as entidades que necessitam de montarem bibliotecas. Legenda por Sônia Ruberti